Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem uma convidada especial, Francielle Nogueira tá aqui. Na verdade, eu tô na casa dela. Você tá aqui. Eu, mas eu tô no seu canal. Ela tá no canal, mas eu tô na casa dela, estou aqui utilizando-se nada dela, tô aqui na cama dela e, inclusive, o meu cachorro tá na cola dela. Tá fazendo o papel da minha cachorra que tá no Brasil, então... É, ela tá matando essa tarde da Ginger e ela, ó, já tá familiarizada. E hoje, gente, a proposta do vídeo é a seguinte. Eu separei 11 suposições. Uma não é uma suposição, mas é uma coisa que eu queria muito falar, então eu coloquei também. Então, assim, são 11 suposições sobre a maternidade, sobre a vida de mãe, né? E eu tenho uma filha já, ela tem 7 anos, só que a minha filha, ela já tá em outra fase. Assim, ela já é independente, ela faz tudo sozinha, ela come sozinha, ela se coloca a roupa sozinha, ela se limpa sozinha. Então, eu me sinto começando tudo do zero. E aí, eu vou falar essas suposições pra Fran e ela vai me dizer, né, de acordo com a experiência dela. Então, bota... Suposições de mãe de menino. De mãe de menino, é. Nem tudo é só de mãe de menino. Tem algumas coisas que é de mãe, né? Mãe... real, não. Mãe... Como é que fala? Tipo, toda mãe. Qualquer maternidade. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira é sobre, realmente, é sobre o menino. Então, a primeira suposição é que menino dá muito mais trabalho que menina. Eles são super agitados. Mas isso é porque todo mundo me fala isso. Ou seja, eu já tô botando medo já. Coitadinha, a grávida. Ninguém tem dó da grávida, né? Quando tá colocando, ó, já vai se preparando. É quando eu falo que é menino, eles falam assim pra mim. É... Ah, agora sim tu vai saber o que é ser mãe. Tipo assim, até agora eu não sei. Eu não fui mãe. Oi? Sou mais criança. Agora sim tu vai saber o que é ser mãe. Essa é nova. Porque menino dá muito mais trabalho. Tu não tem experiência de menina. Mas na tua visão, assim, o que que tu acha? Menino dá mais trabalho? Olha, criança dá trabalho. Eu acho que... Essa é a questão. Criança dá trabalho. Criança pequena dá trabalho. Bebê dá trabalho. Criancinha dá trabalho. Então eu não acho que faz muita diferença o sexo. É mais a personalidade isso. Isso vai contar muito mais a personalidade da criança do que se é menino ou se é menina. Eu acho que isso é um grande mito. Não tem nada a ver. Eu conheço várias crianças meninas que são extremamente agitadas. E conheço vários meninos que são docinhos, bonzinhos. Então é loteria, gente. Não dá pra garantir. Não dá pra saber. E um filho também pode vir diferente do outro, né? Enquanto um pode estudar a mesma educação pros dois, mas um pode vir super agitado e o outro calmo. Exatamente. Você olha pra um e fala assim, nossa, tá dando certo. Tô sendo uma boa mãe. Aí daqui a pouco vem o outro e você fala, gente, eu não sei fazer nada. O que que eu estou fazendo de errado? Por que que um funcionou e com o outro não funciona? Que cada um é diferente. Isso que é legal, né? Da gente respeitar a individualidade. Porque não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixa. Sim. Ah, e só pra contar, eu concordo contigo. Eu acho que vai da personalidade da criança e não do sexo. Se é menino ou se é menina. Eu acho que é da personalidade. A minha segunda suposição. Eu nunca mais vou ter um segundo sozinha. Mas deixa eu explicar o porquê que eu coloquei essa suposição. É porque eu amo ficar sozinha. Eu fico em casa muito tempo sozinha, né? A Sophie vai pra escola 8h30 e ela chega em casa só às 3h. E esse tempo que eu fico sozinha em casa, eu amo. Porque eu vou gravar os vídeos, eu vou editar os vídeos, eu vou trabalhar. E agora, eu sinto muito assim como eu não vou ter mais nenhum segundo sozinha na minha vida. Eu vou ter sempre um bebê grudado em mim. Hum, eu não sei se eu deveria responder essa. Olha, é expectativa versus realidade. É realidade ou não é? Olha, essa eu vou responder assim, eu vou ser bem diplomática. Sim e não. Sim, você vai ter um bebê que vai depender de você 24 horas. E ele vai exigir muito de você nas madrugadas e tudo. Mas ao mesmo tempo não, porque tem os momentos que o bebê dorme. E os momentos que o bebê dorme, você vai ter o tempo pra fazer as suas coisas. Leia-se, limpar a casa, fazer comida. Fazer as suas coisas. Mas a gente consegue. E depois também, quando o bebê começa, passa dos 3, 4 meses ali, que começa a melhorar um pouco o sono. A gente já começa a colocar, cria uma rotina. Coloca o bebê pra dormir mais cedo à noite. E aí você tem o tempo pra você. Então, eu acho que é mais mito do que verdade isso. Porque, por mais que seja muito agitado o dia, a hora que o bebê dorme à noite, eu tenho tempo pra fazer minhas coisas à noite. Eu posso sentar e assistir um filme. E eu tenho duas crianças pequenas. Um com 2 anos e o outro com 9 pra 10 meses. Então, eu ainda consigo fazer minhas coisas, consigo fazer minha unha. Então, eu acho que você vai ter tempo pra ficar sozinha também. E eu também sou uma pessoa assim. Eu amo pessoas, mas eu gosto de ficar um pouco sozinha. Eu gosto muito de ficar sozinha. Então, você vai conseguir, sim. Às vezes eu fico em casa e aí eu fico imaginando assim, meu Deus, imagina agora um bebê aqui do meu lado. E eu não vou ter tempo nem pra ir no banheiro. Porque as pessoas assustam muito, né? Na maternidade. Todo mundo fala. É, ontem eu fui no banheiro com o bebê no colo. Acontece. Mas parte. A minha terceira expectativa, e essa eu espero que seja verdade, É que é mais barato ser mãe de menino, porque não tem tanta opção pra enfeitar o bebê. Eu percebo que quando você chega numa loja de bebê, a parte das meninas é, assim, três vezes maior que a parte dos meninos. É verdade, é verdade. É verdade, assim, mais da metade da loja é só, assim, tipo, acho que três quartos da loja é menina e daí sobra um cantinho pros meninos. É mais barato, eu acho sim, porque você pensa, menina, é meia calça, sapatinho, é saia, bermuda, vestido, aí calça. E menino não, tipo, ou é short ou é calça. E a calça dá pra usar várias vezes, né? Nossa! Tipo, duas calças jeans. O Jô tá bom. O Jô tem duas calças jeans, duas calças jeans ali pra sair, o resto só troca a camisa, tá? A roupa nova. Então, eu acho que realmente é mais barato a gente, o que é bom e o que é ruim, porque a gente como mulher, às vezes faz falta um pouquinho de enfeitar, mas também dá pra colocar, eu coloco coletezinho nele, gravatinha, borboleta também, dá pra usar alguns acessórios. Dá pra enfeitar. Mas não é como o universo feminino, assim, nem se compara, é mais barato, eu acho também. E sem falar que eu acho que a longo prazo é mais barato também. Eu tenho um amigo que ele combinou com a mulher dele que se eles tivessem filhos e fosse homem, quando o bebê, a criança, fizesse 15 anos, ele ia dar um carro pra ela, porque ele fez as contas e ele viu que o que ele ia economizar de absorvente, de esmalte, não sei o que lá, que foi que ele colocou na conta, dava pra pagar um carro em 15 anos. Eu vou pedir pro meu marido isso, então. Ela teve um menino, ela teve um menino, então agora daqui a pouco vem a conta. Ah, ó, esse marido aí fez um... Se ferrou, se ferrou. Ele não, não foi bem nessa promessa. Então vamos para a próxima. A minha quarta expectativa é que minha filha mais velha vai ter muitos ciúmes quando o bebê nascer. E eu sei que assim, né, vai depender muito de cada criança, mas de um modo geral, as crianças têm um comportamento meio que padrão quando recebem um irmãozinho, principalmente no caso da Sophie, que ela já tem 7 anos e ela tá 7 anos sendo filha única, né? É, eu acho que assim, tem... Pra qualquer que seja a diferença de idade, vai ter vantagens e desvantagens. Mas eu acho que uma vantagem que você vai ter por ser mãe de menina é que eu acho que naturalmente a menina tem esse instinto de brincar de boneca, de cuidar de bebezinho, de coisa que menino não tem tanto isso, assim, natural, eu acho. De, sabe, de querer cuidar. Eu acho que é uma coisa mais instintiva na menina, então eu acho que é mais fácil virar irmão mais velho quando você é menina do que quando você é menino. Eu sofri muito com o Joshua, até agora ainda tem ciúmes, agora já tá bem melhor, mas eu acho que ser mãe de menina primeiro é um pouco mais vantajoso nesse aspecto. Então eu acho que vai ser mais fácil do que você pensa. E também pela Sophie entender, ela entende muita coisa, ela compreende, ela vai pra escola, então acho que vai ser mais leve essa transição pra ela. Comentem aí, gente, alguém já teve essa experiência de ter uma menina primeiro e um menino depois? Porque a Sophie, ela é naturalmente ciumenta, ela ciumenta se eu tô assim, tipo, agarrada aqui com o marido, ela já vem se enfiando, sabe, porque ela quer estar junto. Então, eu imagino que ela vai ser ciumenta, mas eu acho que a questão é como você lida com isso, né, tipo assim, tentar envolver... Eu já tô agendendo vários trabalhos, né, na minha cabeça sim, eu já tô colocando vários trabalhos pra ela. Aqui ela explora a filha, né. Já tá contando com a filha ali, né. Eu já tô contando, ai, tô aqui, só vai lá pegar a fralda, vai lá pegar a pomada, essas coisas. Ai, a minha quinta expectativa, essa aqui, ó, essa é boa, essa é boa, ó, presta atenção. Eu não conheço, eu não falei. Meu marido vai chegar em casa e eu vou ter conseguido tirar o pijama e fazer uma maquiagem. Eu conto, vocês contam. Não tira a minha expectativa. É possível, é possível, mas aí, assim, você vai ter que sacrificar em alguma coisa. Ou pra você tá com a maquiagem bonitinha, naquele dia talvez a casa vai ter que tá suja, ou você vai ter que comer o miojão. Não dá pra ganhar em tudo, o tempo todo. Mas dá, claro que dá. Tipo, eu consigo arrumar, levantar e fazer minha maquiagem de dia. E passar o meu dia ajeitadinha e tudo. Eu acho que é possível, é possível. Mas é tão bom ficar de pijama, qual que é o problema? Não, eu pensei que assim, né, a questão é, depende do pijama. Se você tá com, né, uma camisolinha bonitinha. Mas é porque eu acho que isso muda muito o meu dia, sabe. Se eu passo o dia inteiro, hoje, que eu já, né, que eu tô grávida, ou antes mesmo de estar grávida. Se eu passo o dia inteiro, sem passar nada no rosto, sabe. Não é nem por, ai, pra ele me ver mais bonita. Mas é pra eu me sentir melhor comigo mesmo. Parece que é mais produtivo também, né. É. Tipo assim, ai, eu percebo que o dia que eu tô sem maquiagem, eu vou olhar o meu Instagram, eu não gravei um story, sabe. Eu não fiz nada. Só, às vezes, mal gravei vídeo. Só fiquei ele no computador editando. Parece que eu me escondo. Então, eu tenho essa expectativa de conseguir me recuperar como mulher. Porque quando a gente tem filha, a gente fica durante um tempo sendo só mãe, né. Não mulher, a gente meio que esquece. É, eu acho que no começo é importante você ter o foco na criança ali. Que é meio que você tá tentando fazer um bebê sobreviver, né. É. Tipo, ufa, passou mais um dia, consegui fazer a criança sobreviver. É meio que essa sensação. Depois que passa um pouquinho ali o porpério, né, que é essa fase inicial. Aí, eu acho que dá pra retomar isso aí. Mas não dá pra ter esse tipo de cobrança no pós-parto, eu acho. Que daí eu acho que é muito, é muito pra uma mulher ter esse tipo de cobrança. Mas dá sim. A sexta suposição é que a minha casa vai ganhar uma nova decoração. Que eu vou ter brinquedo espalhado pela casa inteira. Ai, é um reajuste. E a gente aprende a fechar o olho e às vezes simplesmente deixar os brinquedos. Porque senão você fica o dia inteiro coletando brinquedo. O dia inteiro coletando. Você não vai mais nada no seu dia. Então, eu agora, eu sou uma pessoa assim que eu gosto da casa organizada, gosto das coisas no lugar. Me irrita muito ter bagunça. Eu. Me irrita profundamente. Mas aí eu tô aprendendo a tipo, ai, cara, não dá. Deixa brincar, deixa espalhar bastante. Só que separa o lugar. Tipo, eu deixo na sala. Na sala é o lugar da bagunça. Então, deixa ali e daqui a pouco a criança vai dormir. Depois do almoço, os dois estão dormindo. Aí eu recolho. Aí depois bagunça de novo. A noite guardei e pronto, acabou. Mas é inevitável. Vai ter brinquedos espalhados pela casa. Mas isso é saúde, isso é vida. É sinal de que tem vida naquela casa. E é uma fase que daqui a pouco passa também, né? É. Mas eu não confesso que eu não lido tão bem quanto eu acho que eu gostaria de lidar com isso. Que me irrita um pouco, assim, essa bagunça ainda. Eu lembro que com a Sophie era assim. Eu lembro até hoje, do dia que eu deixei ela em casa, no dia à noite, eu precisei fazer alguma coisa. Não sei, eu deixei ela com o CIS em casa. E quando eu cheguei, tinha absolutamente o mundo na sala. Até pinico tinha na sala, papel higiênico. Tudo estava na sala. A impressão que eu tive é que ele ficou sentado. Típico do pai. A impressão que eu tenho é que ele ficou sentado no sofá, trazendo, olhando ela trazer tudo que tinha da casa. Provavelmente ficou mesmo. Provavelmente foi isso que aconteceu. E assim, esse filme passa sempre aqui em casa. Pior que não dá pra reclamar. Porque o pai tá cuidando da criança, então tá fazendo o trabalho dele. Mas aí... É, eu lembro desse dia. Eu lembro. Eu acho que inclusive eu tirei uma foto. Tá, vamos lá. Minha próxima suposição. Ah, eu acho que eu tô sendo nudida. Mas eu vou comentar mesmo assim, né? Coloquei aqui. Que eu vou conseguir viajar com os meus dois filhos. E que o meu bebê vai colaborar. E que vai ser ótima a viagem. Sim, vai conseguir sim. Vai conseguir sim. Eu apoio. Eu viajo com os meus filhos. Não muito, mas viajo. A gente faz viagem com o Joshua. Desde que ele tinha... Acho que a primeira viagem dele, ele tinha 4 meses. A gente viajou 24 horas de carro. 24 horas. Vocês tem noção? Olha, me deu uma esperança aí, viu? E deu tudo certo. Agora com dois... É assim, tem hora que dá ali um dueto do choro. Mas, gente, tudo certo. Vida que segue. Mas é super tranquilo. Assim, a Sofia já é tão independente. Não vai ser difícil viajar com dois. Pra mim, que tenho dois pequenos, já é um pouco mais assim, requer dois adultos. Eu sozinha. Eu fiz aquela viagem voltando do Brasil pra cá com os dois e tal. É mais complicado. Mais corajosa. Mas ainda assim, cara, sobrevivemos. Então, assim, é super possível viajar. A minha mãe me dá esperança, entendeu? Pra o tipo de mãe que me dá esperança. É que eu sou o tipo de mãe assim, que tipo, ah... Tipo, se tem o que fazer no momento, tu vou lá e resolvo. Não tem o que fazer? Tá tudo certo. Se não tem o que fazer, não adianta se estressar. Bom, vamos para a minha próxima suposição. Acho que isso aqui é muito, assim, individual. É muito de cada um. Mas quero que tu fale da experiência. A minha suposição é que eu vou me sentir culpada por não conseguir dar atenção pra minha primeira filha. Dar tanta atenção pra minha primeira filha, quanto pro segundo filho. Porque, obviamente, durante algum tempo ele vai demandar muito mais atenção. Já que a Sophie é muito independente, né? Então, eu acho que eu vou me sentir culpada por causa disso. Com certeza, pai. Todas nossas... Se não for por isso, vai ser por outra coisa. Porque a culpa é um negócio que já nasce junto com a mãe. Nasce junto com a mãe. Mas é inevitável. Porque você tinha 100% da atenção pra criança ali. Você também tá aprendendo. Não é só a criança que tá aprendendo. Você tá aprendendo a lidar com aquela situação. Aprender a dividir, a multiplicar a atenção. Porque não acho que não é dividir, é multiplicar. Você tá aprendendo. E, realmente, sempre dá um sentimento de culpa. Quando o Noah nasceu, no primeiro mês, eu me arrependi de ter tido um filho tão próximo do outro. Eu me senti arrependida. Eu falei, gente, eu devia ter esperado mais. Porque eu vi como o Joshua tava sofrendo. Como ele tava com ciúmes. E a gente tem esse sentimento de culpa. É inevitável. Mas... Mas passa. Depois a gente aprende. A gente pega o ritmo. Principalmente depois que os parentes vão embora. Porque vem, né? Aqueles parentes pra ajudar quando o bebê nasce. Depois que vai todo mundo embora. Aí você cria o seu próprio ritmo. E as coisas fluem até melhor, sabe? Na minha experiência, eu pergunto. E tu acha que o pai tem essa culpa também ou sua mãe? Eu nunca vi o Lincoln falar disso. Nunca vi ele mencionar. Acho que a culpa é só da mãe. Porque a criança é muito mais... Por mais que seja apegada com o pai. O Joshua, meu filho. Mas velho, ele é muito apegado com o pai. Mas nem se compara. A mãe ainda é o mundo. Então o impacto é muito maior, né? Mas o pai acaba sempre assumindo uma responsabilidade maior com o primeiro filho. Quando nasce o segundo. Então, você vai ver. O Ciso vai passar mais tempo com a Sophie do que ele passa agora. É bom, né? É bom também. Bom, vamos para a próxima. A minha nona suposição é que eu preciso pensar em tudo dobrado. Roupas, brinquedos e presentes. E que eu vou gastar muito dinheiro. Olha, pensar em tudo dobrado sim. Tem que pensar em tudo dobrado. Você vai fazer mala pra um, tem que fazer mala pro outro. Você vai, tipo, vai sair com um. Você tem que pensar nas coisas que vai levar pra um é dobrado. Mas o gastar não necessariamente. Tem várias coisas. Por exemplo, é que no meu caso, como eu tive dois meninos. E foi bem um atrás do outro, assim. Né? Eles... Um aproveitou, coitado. O mais novo... Só fica... O mais novo, ele ganhou a roupa. A primeira roupa que ele usou na vida foi nova. O resto, tudo ter dado no mundo do irmão. Tudo. Então... No caso do Theo, né? O Theodore. Ele também tá ganhando tudo herdado. Herdado dos meus filhos. Herdado dos dela, então. Vai ser mais ou menos a mesma. Então ele não vai reclamar. Mas pra ele vai ser a primeira vez. Agora... Mas aí não necessariamente. Porque você... É que no teu caso, eu acho que sim. Porque é menina e a diferença de idade é muito grande. Mesmo que fosse uma menina, eu não tinha mais nada na sua filha. Não vai dar pra aproveitar tanto. Então os gastos vão aumentar. Mas no meu caso, não. Então depende muito de qual que é a dinâmica familiar, né? Eu acho que eu vou gastar isso. Se ferrou. Eu acho que eu não me devei nessa suposição aí. É verdade. Tá. A minha décima suposição, na verdade, não é uma suposição. É uma pergunta. Eu queria muito fazer essa pergunta. Que é... O que eu vou fazer o dia inteiro sozinha em casa com o bebê? Ah, filha. Não se preocupe com essa pergunta. Você não vai ter tempo nem pra fazer essa pergunta. Eu fico pensando. O teu tempo vai estar bem ocupado. Fica muito bem. Oi! Ai, olha quem chegou. O Jô chegou. Vem cá, filho. Chiquieta, menina. Vem cá, filho. Vem cá. Você não vai ter tempo? Agora eu dei. Nem pra fazer xixi sozinha. Então tá tudo certo. Ai, olha. Você vai ter... Como é que era o mundo mesmo? Vem cá, filho. O que eu ia fazer em casa o dia inteiro com o bebê? Ó, o que você vai fazer? Eu vou resumir assim, ó. Em poucas palavras, tá? Você vai trocar a fralda. Você vai botar pra dormir. Vai amamentar. E vai segurar um chocalinho. Brincar e tal. É isso que você vai fazer o dia inteiro com a criança. E nos intervalos. Aí você passa uma vassoura. Você faz uma comida. E aí por aí vai. E aí quando sobrar tempo. Aí você faz uma unha. Daí você lava o cabelo. Mas você vai aprender a otimizar o seu tempo de uma forma que você vai, tipo, vai acabar o dia. Você vai falar, caracas, como eu consegui fazer tudo isso no meu dia. E ainda fiz sobreviver dois humanos. E ainda consegui, tipo, assim, aparecer decentemente pro mundo. Você vai ver. Eu tenho essa expectativa. Eu tenho essa esperança. Na verdade não é nem uma expectativa, é uma esperança. Eu tenho essa esperança aí do que a Fran tá falando. Você vai otimizar o tempo e você vai ver. Você vai fazer as coisas em metade do tempo. Vem cá com a mamãe, então. Vem cá. A última é que o amor realmente multiplica. Que eu vou conseguir amar os dois da mesma forma. Porque eu sempre imaginei que eu não ia conseguir amar outra criança tanto quanto eu amo a minha filha. Toda mãe sente isso, né? Eu olhava pro Josh e também falava, caracas, como que eu vou conseguir amar um segundo filho? Eu amo muito ele. Não sei se tem espaço pra mais. Mas tem, gente. O amor multiplica mesmo. É maravilhoso. Cara, nasce um amor e o amor não é instantâneo também, né? Ele vai crescendo conforme você vai convivendo com o bebê, né? E vocês vão construindo o relacionamento. Ele tá tentando beijar a cachorrinha. Tô do la beijão. Junto com a Chanel. Então, mas o amor multiplica e é muito lindo. E assim, o coração de mãe cabe tanto amor que você pode ter 15, 20 filhos que vai ter amor pra todos. Não vai ter a qualidade de atenção pra todos. Isso, isso não. Oh, apareceu mais de uma. Olha, chegou mais de uma. Todo mundo. Pegou e chegou a dois. Então, mas aí o amor, assim, a atenção, realmente você não vai conseguir dar pra todos da mesma forma. Tem hora que você tem que escolher qual que você vai... Se os dois estão chorando ao mesmo tempo, você vai ter que escolher qual dos dois você vai priorizar naquele momento. Mas não acontece com tanta frequência isso. Então, na maior parte do tempo, você consegue administrar bem isso e dá tudo certo. Ai, Fran, obrigada. Então é isso. Foram essas as minhas expectativas. Acho que a Fran me deu mais pra... Eu achei que seria... Mais pessimista? Eu achei que seria mais pessimista. A Fran é uma pessoa muito pra cima. Ela tem uma energia muito boa. Mas eu sou realista, tá? Eu sou realista. Eu não escondo a verdade. É, vamos ver, né? Cada maternidade é uma maternidade. Acho que cada pessoa é uma pessoa de lidar de maneiras diferentes. E também cada criança tem a sua personalidade. Eu tenho uma filha que já é mais velha, diferente do teu caso, que teve dois, né? Tão pertinho um do outro. Mas vamos ver. Tudo tem os seus prós e contras. Mas já aproveita, se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal da Fran pra acompanhar a vida aí com dois, né? Com dois meninos. Joshua voltou. Ó, o Joshua veio pra dar tchau pro vídeo, gente. E é isso, gente. Vai lá no canal da Fran. Vai lá conhecer esses dois. Os dois... Os dois não, porque o um tá dormindo. Mas vai lá pra conhecer. Vai lá pra se inscrever no canal da Fran. Um beijo. Fiquem com o Daniel até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Joshua. Tchau.